Alemães do Ró, é da Balsa Simbó, simbó Você feira o meu coração, me encheu de paixão Não ligou pra mim, me deixou assim Me prometeu amor, me tirou do chão Me levou pro céu, me deixou na mão Agora tô bebendo, sofrendo, tô vagado Pensando em você, tô doido, apaixonado Eu sinto um remédio pra curar essa dor Você me prometeu, morreu do meu amor Agora tô bebendo, sofrendo, tô vagado Pensando em você, tô doido, apaixonado Eu sinto um remédio pra curar essa dor Você me prometeu, morreu do meu amor Eu sinto um remédio pra curar essa dor Meu coração, me encheu de paixão Não ligou pra mim, me deixou assim Me prometeu amor, me tirou do chão Me levou pro céu, mas me deixou na mão Agora tô bebendo, sofrendo, largado Pensando em você, tô doido, apaixonado Eu sinto um remédio pra curar essa dor Você me prometeu, morreu do meu amor Agora tô bebendo, sofrendo, tô vagado Pensando em você, tô doido, apaixonado Eu sinto um remédio pra curar essa dor Você me prometeu, morreu do meu amor Agora tô bebendo, sofrendo, largado Pensando em você, tô doido, apaixonado Eu sinto um remédio pra curar essa dor Você me prometeu, morreu do meu amor Alemães do vovó, é pra se apaixonar Alemães do vovó, é pra se apaixonar Simba, simba Com o teu olhar ele tava me chamando Nem precisa chamar que eu vou É uma atração tão louco especial Vou me aproximando, é um plano ideal Eu perco o sentido, o coração dói junto Eu já, já tô te amando mais que o normal Conheço teu jeito especial Te quero juntinho, fica do meu lado Despacito Cola no meu corpo, vem despacito Deixa eu falar baixinho no teu ouvido Quero ver você pra sempre comigo Despacito Vou fechar na sua boca, despacito Nessa noite inteira vem dançar comigo O teu rebolado conquistou meu ritmo Despacito Despacito O teu olhar ele tava me chamando Nem precisa chamar que eu vou É uma atração tão louco especial Vou me aproximando, é um plano ideal Eu perco o sentido, o coração dói junto Eu já, já tô te amando mais que o normal Com esse teu jeito especial Te quero juntinho, fica do meu lado Despacito Cola no meu corpo, vem despacito Deixa eu falar baixinho no teu ouvido Quero ver você pra sempre comigo Despacito Vou fechar na sua boca, despacito Nessa noite inteira vem dançar comigo O teu rebolado conquistou meu ritmo Despacito Despacito Fala no meu corpo, vem despacito Deixa eu falar baixinho no teu ouvido Deixa eu falar baixinho no teu ouvido Quero ter você pra sempre comigo Despacito Vou fechar na sua boca, despacito Nessa noite inteira vem dançar comigo O teu rebolado conquistou meu ritmo Despacito Alemães do forró Alemães do forró É pra balançar Tô solteiro de novo no meio do forró Tô solteiro de novo no meio do forró Eu vi aquela menina e não queria dançar só Ela já começou a rebolar na minha frente Minha banda tá tocando esse swing diferente Tô solteiro de novo no meio do forró Eu vi aquela menina e não queria dançar só Eu vi aquela menina e não queria dançar só Ela já começou a rebolar na minha frente E a banda tá tocando esse swing diferente Mãozinha na cabeça vai descer até o chão Mãozinha na cintura vai descer até o chão Mãozinha no joelho vai descer até o chão Agora é só pro corpo que eu vou passar a mão Joga o bumbum 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 que eu tô ficando doidão Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum meu amor Não para não Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum que eu já tô ficando doidão Alemães do forró Tô solteiro de novo no meio do forró Eu vi aquela menina e não queria dançar só Ela já começou a rebolar na minha frente E a banda tá tocando esse swing diferente Tô solteiro de novo no meio do forró Eu vi aquela menina e não queria dançar só Ela já começou a rebolar na minha frente E a banda tá tocando esse swing diferente Mãozinha na cabeça vai descer até o chão Mãozinha na cintura vai descer até o chão Mãozinha no joelho vai descer até o chão Agora é só pro corpo que eu vou passar a mão Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Meu amor não para não Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum, meu bumbum não para não Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum que já tô ficando doidão Alemães do vovó, é pra balançar Olha o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Liga o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Liga o som do baredão, já preparei o gravão, tá tudo preparado É final de semana, é dia de joeira, ninguém vai ficar parado Já fechei com as meninas no posto de gasolina, tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar os alemães, aí ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar os alemães, aí ninguém fica parado Liga o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Liga o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Liga o som do baredão, já preparei o gravão, tá tudo preparado É final de semana, é dia de joeira, ninguém vai ficar parado Já fechei com as meninas no posto de gasolina, tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar os alemães, aí ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-malas, eu vou tocar os alemães, aí ninguém fica parado Liga o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Liga o som do baredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber É final de semana e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Alemães do vovó, o tanto pra quebrar Alemães do vovó, é da pança O seu voz morena menina, o seu corpo de menina e o seu jeito de mulher O seu peito frango no meu corpo, menina me deixa louco, você sabe como é A saudade invade no meu peito, bate aquele desespero, quero ficar com você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Morena Seus olhos morena bonita, o seu corpo de menina e o seu jeito de mulher O seu peito frango no meu corpo, menina me deixa louco, você sabe como é A saudade invade no meu peito, bate aquele desespero, quero ficar com você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Vem com esse corpo molhado, sabor de pecado, me deixa maluco, me deixa pirar Eu quero só você Morena 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 Alemã Estou forró É tanta lançar Música Cheguei em casa ouvindo do tererere A minha gata A minha gata veio pra cima pra valer Vem me puxando, me cercando sem pra quê E quando ouvi já começou a me bater Eu disse não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara Eu to falando pra você Não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara No resto pode bater Música Eu fui pra lá com meus amigos sem querer E vocês sabem a hora passa e ninguém vê Quando ouvi Quando ouvi já começou a me bater Eu disse não bata na cara Vai doer Eu disse não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara Eu to falando pra você Não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara Não bata na cara No resto pode bater O meu amor Você precisa entender Eu tava lá mas tava pensando em você Você tá muito estressada e não vê E quando ouvi já começou a me bater E quando ouvi já começou a me bater Eu disse não bata na cara 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 Eu to falando pra você Não bata na cara Não bata na cara, não bata na cara No resto pode bater Sou voqueiro apaixonado, vou cair no forrozão Vou pegar uma gatinha, vou levar pro caminhão Vai rolar muitos amassos, vai ser uma pegação Foi de apaixonado, vou te dar meu coração Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Esse meu coração só judia de mim Se ficar sem ninguém vai ser muito ruim Me bate em desespero, sem ninguém pra amar Eu vou beber cachaça até me embriagar Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Alemães por favor, é pra se apaixonar Esse meu coração só judia de mim Se ficar sem ninguém, se ficar sem ninguém vai ser muito ruim Me bate em desespero, sem ninguém pra amar Eu vou beber cachaça até me embriagar Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Me dá um abraço aqui, me dá um beijo amor Cola junto de mim, esse é o meu cobertor Dançando coladinho, a noite inteira vem Eu não quero mais nada, só você neném Alemães do forró, é pra balançar Alemães do forró, é pra balançar Fim de semana já não tenho o que fazer Saio de casa pros problemas resolver Rodeio, rodeio, mas não teve jeito não Parece ruim, mas isso é uma tentação Fim de semana já não tenho o que fazer Saio de casa pros problemas resolver Rodeio, rodeio, mas não teve jeito não Parece ruim, mas isso é uma tentação No meio do dia meu telefone tocou É a galera me chamando pra curtir Bora beber, bora curtir, bora beijar É no barzinho das meninas, chega aí Bora beber, bora curtir, bora beijar É no barzinho das meninas, chega aí Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma No barzinho das meninas Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma Eu tô tomando uma, a mulherada tá em cima Fim de semana já não tenho o que fazer Saio de casa pros problemas resolver Rodeio, rodeio, mas não teve jeito não Parece ruim, mas isso é uma tentação Fim de semana já não tenho o que fazer Saio de casa pros problemas resolver Rodeio, rodeio, mas não teve jeito não Parece ruim, mas isso é uma tentação No meio do dia meu telefone tocou É a galera me chamando pra curtir Bora beber, bora curtir, bora beijar É no barzinho das meninas, chega aí Bora beber, bora curtir, bora beijar É no barzinho das meninas, chega aí Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma No barzinho das meninas Eu tô tomando uma, eu tô tomando uma Eu tô tomando uma, a mulherada tá em cima Alemãs do fofó É da balança Balança, 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 cima Sei que eu não quero ser só mais um Minha vida se você se entregar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu Sozinho Só nós Pra nós Vamos viver Sozinho Deus Sozinho E você Eu não quero saber Ser o passado Deixa tudo Apague esse lado Vem viver só pra mim Você e eu Sozinho Só nós, pra nós, vamos viver Sozinho, só eu e você Sei que eu não quero ser só mais um Dou minha vida se você se intrigar Tem que ser só nós dois Não adianta empurrar, dar depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo, você e eu Sozinhos, só nós Pra nós, vamos viver Sozinho, só eu e você Eu não quero saber seu passado Deixa tudo apagar esse lado Vem viver só pra mim, você e eu Sozinho, só nós Pra nós, vamos viver Sozinho Só eu e você Alemães do fofó, botando pra quebrar Alemães do fofó, é da balançar Já chegou o final de semana Vou direto pro fofó, eu convido a loura morena Eu não quero ficar só Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, vou botar pressão Aqui nesse com o rosão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, porque eu não sou mole não Já chegou o final de semana Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, aqui nesse com o rosão Eu não quero ficar só, já peguei meu carro importado Meu dinheiro tá na mão Meu dinheiro tá na mão Vou tomar tequila gelada Um conhaque com limão Eu saio na sexta-feira, se gandeu, não volto não Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, vou botar pressão Aqui nesse com o rosão Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão, porque eu não sou mole não Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão aqui na esposa Vou botar pressão, vou botar pressão Vou botar pressão porque não sou mole não Quem é que balança o povo todo mundo gosta A pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo todo mundo gosta A pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar que ela é mais fácil todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar que ela é mais fácil todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede, mas a pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a gatinha pra quebrar O dedo na boquinha, pode começar a rebolar Chama, 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 chama a gatinha pra quebrar O dedo na boquinha, pode começar a rebolar No lugar que alemães passa todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais a pegada Eu seguro e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar que alemães passa todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais a pegada É seguro e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo todo mundo gosta É os alemães, é os alemães A pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo todo mundo gosta É os alemães, é os alemães A pegada é segura e vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chegou fim de semana, nós vamos farrear Convidar as meninas, vamos comemorar Dançar beijando a boca, fazer as aração Hoje vai rolar festa com o som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem fissura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça, aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer uísque, vodka com limão Hoje vai rolar festa no som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alô, dono do bar, traz mais cachaça, aí Que a mulherada é louca, quer curtir, quer beber Pode trazer uísque, vodka com limão Hoje vai rolar festa no som do meu paredão, meu paredão de forró Só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Meu paredão de forró, só toca a vaquejada, aumenta o som, aí Vamos beber cachaça, a mulherada vai descer até o chão Aqui não tem frescura, hoje é só curtição Alemães do forró, é pra se apaixonar Um, dois, dois, três, na mão, sai Peguei minha safona para animar o forró Aqui com os alemães do forrózão é bem melhor Peguei minha safona para animar o forró A poeira tá subindo, o suor está descendo, as gatinhas tão dançando e os meninos tão bebendo A diferença, a diferença tá no ar A diferença, a diferença tá no ar Aqui com os alemães todo mundo vai dançar A diferença, a diferença tá no ar Alemães do forró, tá botando pra quebrar A diferença, a diferença tá no ar Aqui com os alemães todo mundo vai dançar A diferença, a diferença tá no ar Alemães do forró, tá botando pra quebrar Peguei minha sofona para animar o forró Aqui com os alemães o forrozão é bem melhor Peguei minha sofona para animar o forró Aqui com os alemães o forrozão é bem melhor Peguei minha sofona para animar o forró Aqui com os alemães o forrozão é bem melhor Peguei minha sofona para animar o forró Aqui com os alemães o forrozão é bem melhor A poeira tá subindo o suor Estão descendo as gatinhas Estão dançando e os meninos estão bebendo A poeira tá subindo o suor Estão descendo as gatinhas Estão dançando e os meninos estão bebendo A diferença, a diferença tá no ar Aqui com os alemães todo mundo vai dançar A diferença, a diferença tá no ar, alemães do forró tá botando pra quebrar A diferença, a diferença tá no ar, aqui com os alemães todo mundo vai dançar A diferença, a diferença tá no ar, alemães do forró tá botando pra quebrar Alemães do forró, é pra se apaixonar Por que tu me fez chorar tanto assim, cabendo cachaça, ficando ruim Menina bonita, dos olhos cor de mel, cabelo de ouro, morena cruel A alocação, traz mais uma erra, hoje eu vou beber pra ela esquecer A alocação, traz mais uma erra, hoje eu vou beber pra ela esquecer Nas noites de amor, eu vivi com você, o tempo passou Passar na ar, vem me trazer você Noites de amor, eu vivi com você, o tempo passou Passar na ar, vem me trazer você O que tu me fez chorar tanto assim, cabendo cachaça, ficando ruim Menina bonita, dos olhos cor de mel, cabelo de ouro, morena cruel A alocação, traz mais uma erra, hoje eu vou beber pra ela esquecer A alocação, traz mais uma erra, hoje eu vou beber pra ela esquecer Nas noites de amor, eu vivi com você Que o tempo passou Passar na ar, vem me trazer você Noites de amor, eu vivi com você O tempo passou Passar na ar, vem me trazer você Noites de amor, eu vivi com você Noites de amor, eu vivi com você Noites de amor, eu vivi com você Alemães do popó, mudando pra quebrar Alemães do popó, mudando pra quebrar Eu não sou Mauricinho, nem sou filho de papai Se não tiver zoeiro, eu penso em um cabra que faz Eu não sou Mauricinho, nem sou filho de papai Se não tiver zoeiro, eu penso em um cabra que faz Meu carro é quatro por quatro, quando eu abro o som balança Juntou com uma mulherada, vou beber e tô bacana Gosto de fazer zoeira, balançar no meio da rua Se o carro incendiar Se prepara pra pegar, que vai correndo mulher noa Abre a mala o sol do som Eu quero ver mulher Meu carro é três em um, é carro vai cabaré Abre a mala o sol do som Eu quero ver mulher Meu carro é três em um, é carro vai cabaré Abre a mala o sol do som Que eu quero ver mulher, meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré Pra malo solta o som, que eu quero ver mulher, meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré Eu não sou Mauricinho, não sou filho de papai, se não tiver zoeira, pensa em um cabra que faz Eu não sou Mauricinho, não sou filho de papai, se não tiver zoeira, pensa em um cabra que faz Meu carro é 4 por 4, quando eu abro, eu sou balança, junto com a mulherada, vou beber e tomar cana Gosto de fazer zoeira, balançar no meio da rua, se o carro incendiar Se prepara pra pegar, que vai correr mulher nua, abre a mala e solta o som, que eu quero ver mulher Meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré, abre a mala e solta o som, que eu quero ver mulher Meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré, abre a mala e solta o som, que eu quero ver mulher Meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré, abre a mala e solta o som, que eu quero ver mulher Meu carro é 3 em 1, é carro, vai cabaré Alemães do Forró É da pausa É uma atração tão louca, especial Estou me aproximando para o ideal Não perco o sentido, o coração dói junto Eu já, já estou te amando mais que o normal Com esse teu jeito especial Te quero juntinho e ficar do meu lado Despacito Fala no futuro, vem despacito Deixa eu falar baixo no teu ouvido Quero ter você pra sempre comigo Despacito Vou beijar na sua boca despacito Nessa noite inteira vem dançar comigo O teu rebolado conquistou meu ritmo Despacito Se sabe que já llevo um rato mirando-te Tengo que bailar contigo hoje Eu vi que tu mirada já estava te amando-me Mestran-me o caminho que eu vou Mestran-me o caminho que eu estou te amando-te Mestran-me o caminho que eu estou te amando-te Para que te amando-te Pra que te amando-te Para que te amando-te Para que te amando-te Despacito, desde que te ligue tenho o salvo oído Para que também tu não estás comigo Despacito, quero respirar teu beso despacito Entre todas as paredes de todo o laberinto E aceito em tudo o manuscrito Despacito Alemães do forró, é pra se apaixonar